Este é o programa Consultório Fotográfico. Você me manda a fotografia, eu avalio ela de uma forma imparcial e você cresce no seu processo fotográfico com críticas construtivas. No episódio de hoje eu vou mostrar uma fotografia noturna feita pelo Edgar Targino. Ele disse na descrição que ele saiu de casa para dar uma volta, ele levou a câmera e fez essa fotografia numa praça à noite. A fotografia tem um leve tonzinho de sépia, ao que me parece. Não é um preto e branco puro, é uma tonalizaçãozinha leve para um amareladinho, para um marronzinho. Ficou legal, dá um aspecto mais tenebroso, um pouco mais sombrio à imagem, que combina com o tema geral da fotografia. Eu gosto da orientação que você escolheu colocando essa árvore como apoio para esse lado e essa área mais escura de sombras e esse pedacinho aqui dessas raízes caindo aqui pelo outro lado. Isso ficou bem legal, fechou uma moldura em volta da cena, que é o prédio ali atrás. O que eu não gostei dessa imagem? Bom, eu acho que não precisava ter essa parte aqui. Essa primeira parte aqui está confundindo um pouco a imagem porque ela vira para esse lado aqui e depois isso daqui vira para o outro lado. Você tem um equilíbrio em termos de inclinação das diagonais, mas isso não está levando a lugar nenhum. Eu acho que se você tirasse essa daqui de baixo, ia ficar melhor. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer um cortezinho aqui embaixo. Olha lá. Eu sei, dessa vez eu tive que tirar a proporção, não ficou na mesma proporção que você fotografou. Agora você tem linhas fazendo um ponto de fuga para a mesma direção, que é a árvore aqui do lado. Essa fotografia poderia ficar melhor se não tivesse esse poste aqui. Esse poste aqui está matando um pouco a imagem. Vamos fazer uma simulação rápida aqui, se ele não existisse. Eu vou clonar a área aqui do lado, em cima. Não estou tentando editar a sua imagem, só estou tentando simular aqui a inexistência desse poste. Só para você ter uma ideia em termos de composição, o que isso viraria. E vou colocar a imagem mais pequenininha ali. Antes, depois. E agora, sabe o que seria melhor ainda? Se tivesse uma figura humana vestida de preto, nesse canto aqui. Eu vou pegar um preto aqui e vou fazer uma forma aqui. Meio curvadinha assim. Imagine que isso é uma pessoa. Vou colocar isso daqui pequenininho. Então, ideia para ti, Edgar. Sai, dá mais uma volta. Procura um ângulo onde não tenha um poste com luz no meio da tua imagem. E leva um amigo vestido de preto, com um casaco preto, um negócio assim. Leva alguém para participar da tua imagem. Porque tem potencial para você criar uma fotografia muito legal desse ambiente. Certo? Eu espero que você tenha gostado. Se fizer a fotografia com essas minhas sugestões, se conseguir fazer ela, manda para cá. Será um prazer avaliar ela de novo. Ok? Até o próximo. Tchau!